Olha, vamos girar informação? Vem comigo pra você que tá acompanhando o nosso Balanço Geral aqui na tela do Balanço, os nossos repórteres mais uma vez. Kelson Venâncio, Ellen Vilela, Elcio Fonseca. Kelson, olha só, um casal foi flagrado furtando produtos. Isso de um pet shop aí da cidade de Uberaba, é isso? Pois é, Rafael. As pessoas às vezes cometem esse tipo de crime e esquece daquela velha frase, né? Sorria, você está sendo filmado. Pois é, aconteceu mais uma vez aqui em Uberaba, desta vez no bairro Fabrício, um casal estava em um pet shop e ali disfarçadamente começaram a furtar algumas mercadorias. Primeiro começaram com a roupinha de cachorro, colocaram disfarçadamente na bolsa, depois pegaram uma bolsa, né? Uma bolsa no valor de R$ 230,00 e disfarçadamente, enquanto a mulher que estava no balcão, né? Inclusive ocupada aí no telefone, eles colocaram essa bolsa de forma disfarçada do lado de fora pra poder pegar depois. E ainda levaram também os chinelinhos, os sapatinhos aí que são usados pra animais. Ou seja, um prejuízo total em pouquíssimos minutos de aproximadamente R$ 370,00 pra esse empresário, pros donos desse pet shop. E eles fizeram isso de forma disfarçada, lá fora colocaram tudo na bolsa e esse casal foi embora. A polícia ainda continua procurando esse casal aí de ladrões e inclusive tentando identificá-los já que tem essas imagens aí de segurança, Rafael. O casal do crime, cuidado, viu? Você que trabalha com pet shop, olha isso que eles fizeram, isso lá na cidade de Uberaba. Não querem nem saber, é muita cara de pau mesmo, né? Ó, fechando a imagem, na cara do cidadão, você que conhece, entra em contato com a polícia. Você viu que ele pega essa bolsa? A bolsa é cara, inclusive, para o transporte de alguns animais. E ele coloca essa bolsa lá na frente, lá do local, pra esconder. E eles enchem, ó lá, enchem, enchem a bolsa dela também com vários produtos. Você que reconhece pelas imagens, por favor, entre em contato com a polícia. E deixa eu agradecer os amigos do Balanço que sempre mandam pra gente esses flagrantes através do meu WhatsApp 997-98-9900. E eu tenho mais um flagrante de um assalto agora em Uberlândia. Vamos passar a tela aqui pra nossa querida Ellen Vilela, que tem as informações em relação a isso, Ellen. Rafael, as imagens foram enviadas por moradores que flagraram essa situação aí no bairro Maravilha, no setor norte de Uberlândia. Um assalto que aconteceu. As vítimas aí estavam numa rua, viu? O vídeo, ele mostra quando o assaltante armado se aproxima das vítimas que estão dentro de um carro. Ele anuncia o assalto e exige os celulares. Consegue fugir levando os aparelhos. Os amigos do Balanço das regiões aí dos bairros Maravilha, Jardim Brasília, Roosevelt e também de outros bairros ali daquele setor norte reclamam dessa situação de violência, da criminalidade e exigem, Rafael, mais policiamento. E mais uma vez, agradecemos aí as imagens enviadas pelos moradores da região norte da cidade. Rafael? E fica o alerta também, Ellen Vilela e amigos do Balanço Geral, muito cuidado, viu? Não fique em frente ao carro, em frente à sua casa, dentro do carro. Não dá pra gente marcar nem um minuto sequer de bobeira, porque infelizmente os criminosos estão à solta para prejudicar a nossa sociedade. Aí eles rapidamente agiram e levaram os celulares dessas pessoas que estavam dentro do veículo. Girando informação, vamos agora a Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Elcio Fonseca, porque um motociclista tentou desviar de um buraco e ele acabou atropelando um garoto aí em Patos de Minas, né? Isso, Rafael. Esse motociclista ainda não foi identificado. Ele saiu do local após o acidente. O garoto, de 15 anos, contou pra polícia que tinha acabado de descer do ônibus do transporte público e atravessando a rua quando foi atropelado pelo motociclista. Ele disse que acha também que o motociclista atropelou ele porque teria tentado desviar dos buracos na rua. Tinha muitos buracos lá na rua que aconteceu esse acidente. Aliás, ainda tem muitos buracos, né? E o adolescente acabou quebrando uma das pernas. Ele continua internado no hospital regional aqui da cidade, mas felizmente o estado de saúde dele é estável. Agora a polícia continua procurando por esse motociclista. Viu, Rafael? Segundo informações, tentou desviar do buraco e acabou atingindo o garoto. Até o próprio garoto confirmou isso. Ainda bem que ele está se recuperando também. Obrigado, Elcio, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado, Elcio, pelas informações aqui no nosso canal.